Fala pessoal, hoje eu e o Caio falamos do grandioso Estádio Olímpico de Berlim. Você lembra, Tiagão? Foi aqui que a Itália ganhou o Tetra. Prefiro esquecer. Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora da bola rolar com duas grandes equipes frente a frente. A gente só pode esperar um jogaço, Caio. São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus treinadores. A expectativa é a melhor possível. Iniesta. Que tabelinha para confundir a marcação. Costa. Iniesta. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Saiu um, dois. Você não vai avançando. Tessa! 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 Recebeu e já passou de volta. Boa bola! O goleirão estava esperto e saiu para cortar o cruzamento. Iniesta. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Foi uma falta dura, o juiz tem que mostrar a autoridade agora. Vai levando a bola. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Deitativa do gol, não na trave! Interceptação sensacional, era uma bola difícil. Passe de craque, hein? Ganhou na bola! Seria pênalti, hein? Costa! Disputa pela bola no corpo Vai muito bem e fica com a bola Ele se esticou todo para cortar o passe Devolveu a bola Foi cruzar e canimbou o adversário A bola se perde depois do desvio Aquela bola não entrou por muito pouco E a gente vai ver o replay Ele vai repor a bola em jogo, é lateral Iniesta Ganhou a dividida Iniesta Iniesta Fim de primeiro tempo E nenhum gol por enquanto Caio Ribeiro no primeiro tempo que praticamente não aconteceu Jogo horrível até aqui, Thiago Só pode ficar melhor no segundo tempo Alguém precisa sair da mesmice Caio Ribeiro que acabou de acordar depois do primeiro tempo, será que melhora agora? Primeiro tempo realmente foi muito sem graça, Thiagão, deu sono A marcação não chega, ele vai avançando A marcação não chega, ele vai avançando Pode ser agora Cruzou no capricho Ganha de medida Ganha de medida Solta a bola, meu querido Não prende não Tem espaço para o cruzamento Cruzamento feito A arrancada é boa e é perigosa Foi embora pela linha de fundo Tiro de meta O time tem um jogador descansado em campo agora O técnico ainda acredita na vitória Anderson Maravilha de interceptação no meio Iniesta Aí ele se livrou da bola Vai levando a bola para o ataque Iniesta Que tabelinha para confundir a marcação Mandou direto O bandeirinha está dando escanteio Olha o cabeceiro O time está tentando de tudo Para tomar frente no placar E aí O time está tentando de tudo E aí Enderson, dividida forte, perdeu o equilíbrio. A bola vai para fora, é lateral. Foi falta, mas ele levou vantagem. O árbitro fez muito bem em deixar o jogo seguir. Saiu um, dois. Costa. Jogada sensacional. Direto para o gol, rebateu o goleiro. Saiu o cabeceiro. Que linda a ponte do goleiro, a torcida gostou. Mascherano. 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 Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. São mais oito minutos até o final. Costa. Já deveria ter passado a bola, hein? Sozinho vai ser difícil. Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. O time ganha um lateral por ali. Olha a alteração aí. Está demorando para soltar a bola. A bola tem opção na direita. O zagueirão esticou a perna para cortar o passe e salvou o time, Thiago. Não daria tempo de tentar mais nada. O zagueirão esticou a perna para quebrar o galho do goleiro 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 Mascherano. Acabou! Ah, como eu não gosto de 0x0. Caio Ribeiro, dá pra imaginar que um dos times sai de campo decepcionado com esse empate, né? Dá sim, Tiagão, porque os números estão aí pra provar que um deles ficou muito mais tempo com a bola. Devia ter aproveitado isso pra vencer.